Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no GTA V Online Então o que é com o Luiz? Fala Luiz Fala galera, estamos de volta no GTA V Online dessa vez E estamos aqui pendurando, cara Cara, tu consegue pular? Ah, mas não, velho Aí fica mais ou menos difícil Você consegue... O que? Pular daqui? É, peraí, senão eu vou dar um eco no seu vídeo, né, cara Peraí, pulei Pegar o Titã Tô indo lá pegar o Titã Titã, Titã, Titã Cara, esse helicóptero não tá conseguindo subir com... com esse carro Ele não ganha, é muito pesado, moleque Não tá conseguindo subir, velho Aí a galera vai se perguntar Que porcaria que vocês estão fazendo aqui Mas isso aqui é a Larissa que tá fazendo o... comandante aumento, hein Pronto, acho que você quer que eu pare É, por qualquer lugar, velho Para na pista principal, né, velho Peraí, peraí Essa é a pista principal? Sim Essa Opa, né É o seguinte, cara Vou tentar descer um pouco... você desce do Titã Desce do Titã Tentar descer pra ver se você consegue subir aqui no Liberator de novo Vê se tu consegue Peraí, 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 peraí Uh, ajeitei Uh, 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 vai, 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 eita Ah, ah, não Uh, uh, vai explodir, vai explodir Explodir nada, cara Calma aí Meu Deus Calma, calma, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, a gente faz outro procedimento, calma, calma, calma Ê Ê, não vai ser fácil, hein, cara Hahahaha O avião não sobe, cara O helicóptero quer dizer Nossa senhora Peraí, se você colocar o carro aí, tem que ter alguém em cima, velho Caiu, 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 caiu Que desgraçado Bom, agora tu pode subir Beleza, agora eu subo e você pega Mas afasta ele do avião, cara Sai, Ron Pronto, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Beleza, vamo lá, vou continuando aqui Nossos procedimentos malucos Tentar encaixar, encaixa Au, pegou pela bunda Ui Calma aqui, agora eu peguei na posição certa, velho Vai descer certinho Ih, mas tem que levantar esse helicóptero, não quer subir, velho Se prepara, hein, pra arrumar o carro Arrumou? Deu certo? Deu certo Ah, moleque Beleza, fica aí, não desce Tentar com o piloto sã, cara Aqui, 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 é tudo equilibrado Não esquenta não, eu vou te levantar de boa Aí você vai me perguntar, vocês vão fazer o que com isso? Vou explicar pra vocês Eu vou jogar esse tio Luiz Pra cair em cima de uma ex-bank Ó, tenta se equilibrar, hein Ó, eu tô indo devagar Eu vou devagar, cara, não vou levantar muito rápido, não Aí, tu tá preso, tira as rodas Arrumar Ah, ó, 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 ó Vou, 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 cair, vou cair, vou cair, vou cair Au, 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 au Nossa, eu não explodi, velho Nossa, esse motorista é ruim Conseguindo se equilibrar no avião, cara O que é isso? Não liberei, então Oh, my God É difícil, cara É difícil velho, porque ele tava direitinho no começo Mas aí ele, assim que comecei a manobrar ele já Já zoa tudo Vamos lá, vamos lá, a gente consegue galera, a gente consegue Vocês já viram que já consegui muito mais Cadê o helicóptero que tá aqui? Deve ter sumido né cara Pousando hein Pousa aí, que aí a gente vai ter que buscar o helicóptero Sai de trás, sai de trás Monta aí ô comandante A Larissa tem que ficar aqui no avião Deixa eu falar correndo Larissa, fica no avião por favor Não deixa ele sair daqui Beleza, monta aqui que eu te levo lá Acho que ela não tá ouvindo velho Ela ficou? Não Ela vai pegar outro helicóptero ali Outro avião e esse vai sumir Bora, bora, pega o helicóptero Se ele sair de novo né Ele tava aqui velho Tá difícil spawnar ele agora Bom, vamos fazer com a moto Vamos fazer da motoca? Beleza Pega o motor, calma aí Opa, spawnou Acabou de spawnar o outro helicóptero Mas esse aqui não levanta não Cheguei, cheguei Que helicóptero que tá chegando? Calma aí Ah não, é carro Bob Bob não Tem que trazer o avião pra cá É Não, fica com a sua moto Eu vou pegar o avião Nossa Vamos pegar a sua moto, cara Deixa eu deixar aqui Então a Larissa pega o Liberator Não sei se ela vai escutar Larissa, pega o Liberator aí Por favor Larissa, tá ouvindo? Pega o Liberator Agora eu não tô ouvindo nada, cara Vai pra rampa, vai Tô indo Oh, a Larissa cai Agora ela vai ter que pegar o Liberator Né? Freia! Ih, cara Ih, cara O que aconteceu? É difícil pra você pular aqui, hein, cara Dá uma ré Não, dá uma ré Calma, calma, toma, toma É não, outra Tem que ser Não, pode ser esse aqui também, velho Ou não Não, melhor nessa aqui, ó Essa aqui, ó Ó Tá 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 Manobras Radicais com o avião Calma, Luiz, calma Vou posicionar aqui Vou posicionar ele Certinho pra você Ih, não, não tá certinho, não Ah, lá, pra frente, pra frente Isso Mais um pouco 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 Beleza Desligou Desliguei Uh Ficou muito perto Ficou perto Ficou perto Um pouquinho Um pouquinho mais pra lá A posição está correta Ah, respawnou um cargo daquilo, hein Meu veículo já era A Larissa não pegou Tá me xingando, cara? Se eu voltar aí, eu vou te matar, hein, velho Fica quieto aí, fica de boa, hein, cara O cara ali? É, foi que nem, é só É só É só a mãe, velho Certeza Pode ir Uh Passei Vai, passei um pouquinho Caraca Só tem sangue lá em cima, velho Levanta, ó Maluco Vai lá, cara Uh, ele vai bater em cima, velho O que esse cara tem, velho? Como que é? Ah, o cara não tem medo, cara O cara é um maluco, mano Vem Holy shit, é Agora, agora correu? Correu, matei um amigo dele Que não tem medo de armas Isso Isso, vai Eeeeee Cara Uh Agora você arruma, velho Opa, 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 opa Opa Que na frente, né? Cuidado Cuidado que tu vai Tu vai sofrer aí, só pra te avisar Caraca Caraca, caraca, caraca Você já profissa aí Todas as rampas que fizemos, ó Ah, filho Vai com calma, vai com calma Nossa, ele era muito Que vou equilibrando Ah, não, 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 não Tranca, 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 tranca Ae, rapaz Não, não, não Vai cair Ó, vou arrumar o avião Arrumei o avião Uh, 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 uh Vai cair Vai cair Vai cair Ah, vai cair Não, não, não Não, não Ah, não Não Na água, não Ei, velho Galera, antes de chegar Pegar o liberator E vamos voltar a fazer de novo Esse aí vai ser difícil jogar ele em cima do Não vai ser fácil, não Falou Ó, galera Tamo de volta Vocês viram, ó Já tá escuro aqui Vou tentar pousar Pousar, não Tentar soltar o Liberator Bem certinho Pera aí, acho que melhor desligar ela, né? É, melhor desligar Caraca, o Cargo Bob não está aguentando nada, velho Ai, 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 ai Ah Preciso abrir alguém em cima, cara Pera aí Bota ele um pouco mais pela frente, cara Beleza Que ele desequilibra completamente o Cargo Bob, velho Aqui já dá Manobras Manobras radicais Manobras radicais Ih, uh, caiu 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 Eu nem soltei, cara Nem soltei ele A Larissa A Larissa está olhando lá Ela fica What the fuck O que esses caras estão fazendo? Vai, nossa Está ficando escuro Opa Cachorro Uh Uou Uh 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 O que que foi, cara? Calma aí Hahaha Vai, vai Não quero levantar muito Não, 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 não Não, não, não Calma, não vai acontecer nada, calma Caraca, e agora? Como é que manobra isso aqui? Tentar manobrar antes de eu descer, cara Pra ver se tu consegue Nossa, o avião tá tremendo aqui, cara As asas dele Conseguiu? Consegue, velho Conseguindo Tem que encaixar aqui, cara Aqui, ó Encaixado Na asa Agora tem que subir mais retinho Puxir Ela podia, ela ali, você podia ficar no helicóptero, né, cara Não vira Não vira Não, não Não, não Vai cair, vai cair Vai cair não, 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 não o carro, não o carro af, não o carro, volta ah, 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 ah ah, 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 ah não, caraca ei, ei caras cara, esse esse, esse desafio é foda, véi não, o Bob não quebrou nada ah, o carro Bob foi embora O Cargobob foi embora Foi embora Vai, monta aqui de novo Galera, a gente já volta Voltamos depois de muito tempo esperando o Cargobob Mas vamos que vamos, galera O tio Luiz é o piloto mais delicado Delicado, é? Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ô, delicado Abaixa a cabeça Abaixa o negócio, abaixa o bico Ah, delicado Caramba, velho Nossa, que delicadeza, velho Ó a delicadeza dele, galera Nem mexeu, cara Nem mexeu, né? Já começou... Ah, da PQP já começou a empinar, velho Não é nada, velho É assim, não Nossa, eu fiquei mais tempo aqui Ah, galera, última tentativa Porque já cargobob... Ah, já era cargobob, né? Puta merda Pede uma moto Vamos fazer de moto Nossa senhora, velho Tô fazendo de moto Nossa senhora Cadê o motorista, aí? Motorista Pega uma moto pra mim, aí, cara Já cansamos desse Ah, eu não posso trazer agora, agora, boss Oh, desgraça Traz meu carro, velho Meu, meu, minha moto Oh, 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 manobrista do... Manobrista de merda Pago muito caro, cara Traz um... Traz a... Ih, caraca Eu não tenho aqui Rakuchou Traz a Rakuchou Cadê? On the way, cadê? Cadê on the way? Olha que piloto Velho Piloto, é Já posiciona o avião, então, piloto? Já posicionei, velho Tá aqui Pronto Passou a Rakuchou Eu pedi uma também Ela vai fazer o seguinte Deixar de reserva Chamar a Morse Mutual Porque a minha A outra caiu no mar Ah, não precisa não, cara Se caiu, caiu GG Vai ficar pra outro dia, cara Sério Fiquei muito tempo aqui Já sabia que ia ter carro aqui Tinha que ter chuva, essas coisas, hein? Catastrofe natural aqui em cima da gente Como assim, cara? Você não quer trazer nada pra mim? Tu tá no aeroporto Por isso que eu tava xingando a mãe dele Ah, what the fuck Acho que ficou perto, hein, cara Ficou perto? Calma, calma, calma Vou tentar Tenta de novo Tá fazendo uma corrida maluca Dá uma empinadinha Cuidado Não vai com muita sede, não Que ele vai muito longe É, é que tô vendo uma asa Muito na minha frente, cara É Tem que ser um pouquinho Mais pra lá Piloto Só tava esperando isso, cara Não deu certo É, piloto Opa, 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 opa Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado, piloto Falei Quase, cara Desligou os motores, maluco A gente me esfaqueou aqui Pera aí Mas as gumes transformam em carne moída Você que pulou antes, velho Que maluco Ah, piloto, hein É, né Piloto Piloto Vou te contar esse piloto do domingo aí, cara Filoto Piloto do domingo é foda, velho Aí lá, faz seu cursinho de piloto Vem do domingo Tem quantas horas Tem cinco horas de voo Hum, piloto Tá nem com o piloto serve, velho Dá pra subir, tá Aí eu tô aberto Piloto Ah, agora tem que ser piloto de moto, né Ei, desliga o motor Oh Oh Nossa, o cara quer me matar Gente, esse cara Ele não quer fazer esse negócio Esse desafio Esse cara quer me matar Com o avião É isso que ele quer fazer Eu tô arrumando Acho que nunca vi o carne moída O cara virando o carne moída Muito é que quer ver aqui Como que vira Pera aí Eu vou arrumar isso aqui Se eu conseguir, né 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 Vai, piloto Vai Piloto Piloto É pro outro lado, ô piloto O que que tu quer fazer Bota a frente dele aqui, cara Bota a frente dele aqui Que vai ser mais fácil, cara Bota a frente do avião aqui na rampa Tá bom Bem, bem, bem na rampa, cara Isso Aí, ó Corrida maluca Fui direto Eu não falei nada De ser piloto, não Aqui tá escorregando Chuva, cara Não tá parando Não, não, não Deixa, deixa Tá bom, tá bom Tá ruim, não Então pode ser com emoção? Não Pode, pode Vai Não Quer ver o cara Sendo rasgado Tudo bem, cara Vai, ó Vamos devagar Aqui tá chovendo aqui Aí escorrega em cima do avião Ei, piloto Piloto É, não Não Piloto Quem falou pro copiloto Como colocar o avião Isso aí que é piloto, cara Cadê a Larissa? É, agora eu quero ver Isso aí daqui, cara Ó, tu vai com calma Com R1 Ó, já te falei O que que tem que fazer Que é o piloto Beleza O piloto que tá acima do avião Beleza Não é pra derrer, cara Eu falei ainda Vai com R1 Meu Deus Socorro Devagar, cara Vai Calma Né, né Devagar em cima da grama Né Tira piloto Calma Calma Quero ver eu vou ser decolado aqui Vai direto pra piscina, cara Será? Ô, ô, calma, 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 calma Calma, calma, calma Para, para, para Deixa eu arrumar meu... Pode ir, pode ir Aqui eu vou... Aqui eu vou... Vou tá aqui mesmo, hein Como? Como tu vai por aqui mesmo, cara? Eu vou, velho Velho, tem uma coisa que se chama devagar Para ir devagar Para ir devagar, velho Tu tem que ter espaço Mas quem falou que eu ia devagar? Você tem que se virar aí, mano É, me virar Me virar Como... Como... Não Eu tenho que estar nos dois lugares Pilotando o avião Ou dirigindo a moto, cara Não tem jeito Vai O que que vai, velho? Vai Vai, Elias Calma Opa Eu ia apontar Oh Aí, tu queria me ver morrendo assim? Pronto Você é maluco, velho Isso é maluco nada Pegar a moto aí Ela vai sumir Fala, Arissa Pega a moto Vou entrar pulando Nem precisa de carro Ó, ó, ó Isso, cara Isso mesmo Entrar pulando Pulo, super pulo Que tu fez aqui Nunca vi um cara pulando mais alto Que você Boa, velho Aê Tu deixou o avião sozinho? Tem dois ali Aê Vai, piloto Tá posicionado Vai lá, vai lá Pousa em cima do seu avião Quero ver Não, não tá posicionado não Mas vamo lá Uh Galera Isso aí não vai dar certo Eu peço desculpas aí Que isso nunca vai dar certo Ai, eu choro Desliga, 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 desliga É Tá torto, né Por que que você morreu? Bati na hélice que tava rodando ainda Aqui não tá reto Ô, ô, ô Ô, ô, ô Você é um piloto Bota o avião reto É fácil Você tá muito com pressa, rapá Tô com pressa nada Cheguei aí, eu não tava reto Levei chumbo Um piloto, né Toma Piloto do O que que você Que curso que você fez? Flight Simulator Flight Simulator Flight Simulator Vai, não tenta pular Não Eu já vi que tu não consegue Nem pular Não tenta pular Quero ver, vai, vai Vai, vai Vai, positivo Posiciona a moto Pode descer depois Viu? Deixa eu posicionar O ele Deixa eu posicionar Aqui O copiloto não consegue Copiloto não consegue, galera Ó Ó, fácil, cara Ó, easy Coisa mais easy do mundo, velho Tchum, tchum, tchum Ó Coisa mais easy do mundo Pronto Aí tu vai Volta agora Pra frente Frente R1, 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 R1 Depois tu aperta R1, 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 R1 R1, R1, R1 Calma Aqui eu tô com os motores ligados Por favor Eu confio nas minhas habilidades Vou te passar reto Eu vi Cara, eu vou te esperar aqui em cima Mas tu sabe que eu não consigo Sabe que eu não vou conseguir subir Ah, sabe que eu consigo subir Na moto depois? Consegue Ah, vai você Vai você Eu vou de piloto, cara Não sei, não adianta, velho Não adianta Não, eu de moto aqui Não vai resolver Vai resolver sim Você arruma só E já Já vou te levar Pra onde você quiser Opa, 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 opa Calma Me arrumando, seu maluco Quero me matar, né? Ô, ô Cuidado com Ô, 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 ô Pera, pera, pera Calma, calma Peraí, peraí Cara, tô dando horreio Você tá indo pra frente Calma, eu tô tentando me ajeitar, velho Você ajeita Vai ficar aqui na corpunda Aí Segura Tô indo devagar Segura Você tá bem até agora? Sim Tá vendo? Piloto Não chacoalha Eu vou rasgar esse cara Vou atrás dele e rasgar ele, cara Cara, vou estacionar de ré, velho Tu consegue, né? Tá Consegue subir em cima do... Do quê? Do avião, você estaciona ele de ré Sim Aí fica mais fácil pra sair Mas subir no avião não é o problema O problema é se manter no avião É, se ele estivesse na posição certa desde o começo Ele já vai decolar direto Cara, fica trocando minha câmera, velho Consegue assim, cara? Acho que não, hein Acho que até dá Desliga os motores aí Só que eu vou ter que pegar um pouco mais de... De velocidade Cadê a Larissa? Tá no avião? Nossa, peguei muita velocidade Calma, velho Calma, eu aproximei o avião daí Complicado, hein Vai com calma Quase É porque ali é muito ondulado, velho A bunda do avião ali E a traseira do avião, hein Não xingar o avião não Ele não tem bunda não, velho Quero ver essa, velho Quer tentar? Não, quero ver o que que tá acontecendo Quero assistir Na asa tem pouco espaço pra ele parar, né? Não, tu não vai na asa, velho Tu vai reto Mas... O reto Tem um troço gigante Se você der no meio ali, já era Nada Calma aí Ah, muda essa matéria Isso aí tá complicado Isso aí tá complicado Assim tá complicado É, põe de asa assim Fica mais fácil Não, de frente melhor Diferente mais fácil Com certeza? Absoluto Calma aí Calma aí Viu? Já foi Só espera um pouquinho Deixa eu... Não tô nem me mexendo, cara Então bora P Minute Já que não deu certo Aquela vez aqui Vou indo devagar Na mesma pista Pra não... UhululululululULU Aqui, ó Pra não Desequilibrar muito Tá vendo? Uhum Aqui, tô indo na ilhinha verde assim, de boa Eu tô tendo espaço pra... Você arruma aí, cara, que vou frear, hein Vou frear, hein Freia, 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 freia Freia, freia, freia Porque ele vai mexendo, cara Vamos ver, última chance, galera Última chance pra nós hoje Tá pronto? Mano Ah, não, 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 não Cai Falou, galera, eu vou pousar esse avião aqui, ó Lá na VKP do Maze Bank Falou, Luiz Falou Reza pra mim aí, cara, que eu já sei que vou morrer Então tá, então eu vou pegar um jatinho e vou fazer a mesma coisa Não é tão fácil Pousar No Maze Bank Fica duas horas pra pousar Se eu pousar reto, é... É... Eu sou o rei do... Do Titã Tria rã Tira rã Galerã Tira rã Tira rã Tira rã Tira controversa Ah Tá atrás de mim, nada, cara É um avião por vez Não, tudo bem É a sua vez Não foi Vai, tenta aí O avião difícil de manobrar, hein, cara Mas eu já vou escutar 30 Uh, passou Uh Uh Ah, velho, explodiu, cara Aqui tem mais detalhes agora Aqui, cara Tem uma anteninha, velho Que me explodiu lá em cima, velho Ah, sacanagem da Hackstar Ah, vai bater Pousou Pousou Pousei Pousei Fiquei enganchado do meio do banco Não, não tô Mas aqui, pá Aí Aí, aí, conseguiu Conseguiu Você tá vendo, não tá me vendo Não, não tô conseguindo te ver, cara Deixa eu ver qual é a terceira pessoa Agora vou pular de... Ah, paraquedas Uh Não, cadê Putz, cadê meu paraquedas, velho Ficou no avião, né Valeu, paraquedas Valeu, paraquedas É isso aí, galera Se gostou, não esqueça de marcar como gostei A gente vai tentar de novo esse negócio de levar o... Levar o... Ó, cara, abriu o avião aqui, velho Tô dentro do... Ah, do Titã aqui Aonde? É que explodiu, né, cara Ficou só... Tudo... Carboni... Carbon... Carbona... Como que você fala? Carbonizado? Carbonizado? Carbonizado Ó, o meu avião tá lá, velho Tô vendo ele aqui debaixo Você consegue ver? Não, onde que tá? Uh Agora eu não consigo mais ver, cara Cair lá embaixo Não consigo, velho Mesmo com terceira pessoa, eu não consigo Dá pra ver lá no... Ah, tô vendo Tá vendo ele que é enganchado? É, é, é Lá numa parte... Aí, galera, ó Quase... Quase, Luiz Quase... Mas é o Titã, cara É o avião pequeno Não, não... Não vale Não vale, cara Não vale Eu pouso qualquer avião pequeno aí Com dois segundos aí Primeira vez, né Tá bom, né É, Titã Onde eu vou fazer o desafio Titã De novo na nova geração Tinha uma anteninha, cara Que... Que... Detonou meu Titã A anteninha Galera Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei A gente vai trazer mais desafios assim Deixa o seu desafio aí Nos comentários Ou no Facebook Ou no Twitter Segue a gente Falou, tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê nos próximos vídeos aqui em GTA Nos canais, hein Sem um grande abraço Falou, abraço E seja feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Falou, tchau Tchau, tchau